É uma estação do trem, né? É, mesmo, hein? Olha o trem parado lá. Olha a espaceira, porque nós temos que ir por aqui, ó. Pegar da rua de cima, não vai dar pegada direto. É. Teatro Rosa Moraes. Apagado. Cresão antiga. Casona antiga, né? É. É, ó. É uma religião, né? Depois o rei do cimento, é antigo também, se for antigo. Mas isso é um pouquinho, ó. É. Trenha. Bora aqui. Eu só passei umas três vezinhas. Uma vez foi que nós temos uma paradinha ali, como eu disse naquela borracharia. Isso é. E as outras duas... Acho que aqui já é a saída, né? É um bode assado ali. É uma coisa da parada. Parada melhor. É. 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 É.